Oi galera, o vídeo de hoje é pra falar sobre mais um relacionamento dos famosos que chegou ao fim. Bill, Arauj e Erika, que participaram do reality A Fazenda no ano passado, terminaram o relacionamento mais uma vez. Eles haviam assumido o namoro algum tempo depois de saírem do confinamento. Essa é a segunda vez que Eric e Bill terminam o namoro. A primeira vez foi ainda esse ano, em abril. Na primeira vez que eles terminaram o namoro foi por causa de ciúmes. Eles estavam na sapucaí e Erika teve uma crise de ciúmes e jogou um copo com bebida no rosto de Bill. Pouco tempo depois, ela apareceu nos stories chorando muito e muito triste com a separação. Já Bill apenas postou um pequeno texto no stories do Instagram, informando aos fãs sobre o fim da relação, mas sem dar detalhes. Algum tempo depois, os fãs que torciam pelo casal ficaram felizes, porque eles voltaram a namorar. Eric e Bill reataram o namoro durante a festa de Rico Meu Kids, campeão da Fazenda 13 e amigo do agora ex-casal. Mas infelizmente, apenas dois meses depois de reatarem o namoro, novamente eles terminaram. E segundo fontes próximas ao ex-casal, dessa vez é pra valer. Não tem volta. Então você deve estar se perguntando, mas qual o motivo do fim do namoro de Bill Araújo e Erika dessa vez? Bom, segundo pessoas próximas a eles, o motivo do fim do namoro dessa vez foram as brigas constantes. Eles estavam brigando muito e acharam melhor cada um seguir seu caminho. No total, Eric e Bill ficaram juntos por sete meses. Tentaram, tentaram, mas infelizmente não deu certo. Até o momento que estou fazendo esse vídeo, nem Erika nem Bill se pronunciaram sobre o assunto. Apesar do fim do namoro, fontes próximas disseram que o término foi amigável. Comente aí. Você gostava desse casal? Deixe aí seu comentário e te espero no próximo vídeo. Bye! Tchau!